A Fabiola vai revelar agora informações sobre o namoro, nós mostramos ontem. Foi, ó, comentário em todos os lugares, em todas as redes sociais. O vídeo apareceu em todos os sites de entretenimento, nas colunas sociais, aí, ó. Não, 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 até a menina comentou. Foi? Foi. As bico de luz comentaram tudo. Comentaram, não parava de falar disso. Exclusivo no Balanço Geral. Tem mais informações, hein? Então, depois do flagra do dado da Vanessa juntos, né, Eu acredito que seja agora uma questão de tempo pra eles assumirem publicamente esse namoro. Agora não tem mais pelo que esconder. Claro. Né, todo mundo já suspeitava, né, a gente já sabia aí pelos bastidores que eles estavam juntos. Mas agora a prova tá aí. Os dois estão juntos, sim, lá na Chapada dos Veadeiros, onde ele já morava. A Vanessa tá lá com ele. Foram flagrados juntos pela primeira vez aqui pelo Balanço Geral. Né, agora os fãs estão esperando que os dois se manifestem. Eles não falaram nada ainda. Então, logo depois da divulgação dessas imagens, né, que a gente colocou aqui, Exclusivos aqui do Balanço Geral, desse primeiro flagra, A Vanessa publicou um vídeo com um novo visual dela. O quê? Ela aparece com o cabelo muito parecido com a época que ela namorava o dado. Hum. Né, ela também tá usando uma calça de cintura baixa, que era moda nos anos 2000, Na época que ela namorava o dado. E a música? Período que ela namorou. E ó, a música que ela usou como trilha sonora. Olha só. Era sucesso? Que era a música dela nessa época aí, né? Sabe que eu sou louca por você? Se te machuquei, fui sem querer. Eu não quero perder seu coração. A gente tá linda, né? Sabe que eu sou louca por você? É... Olha, é bonita ela. E agora a pouco ela postou uma foto dentro do carro, Que dá pra ver que ela tá numa região de mata, né? Que foi onde a gente fez o flagra. Essa aí. A região onde ela tá morando lá com o dado do Labela, em Boiás. Bonita, hein? Essa foto? Internacional, hein? É. Internacional, Vanessa. Já o dado tem feito postagens da participação dele num festival de música, Que vai acontecer lá na Chapada dos Veadeiros, também, né? Lá onde eles estão. Os fãs da Vanessa repercutiram o flagra do casal. Deu muito o que falar aí esse flagra. Eles estão comparando a volta da Vanessa com o Ben Affleck e a Jennifer Lopes. Aí, você falou, ó. A Cobrinha falou, a Cobrinha tá sabendo de tudo, ó. Você falou, Judite? Falou que ela parece a Jennifer Lopes. A Jennifer Lopes. E quem? Jennifer Lopes. Não, Lopes não. Jennifer Lopes. Não, Lopes não. Lopes. 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 Deixa eu arrematar aqui. Isso. No fundo de tudo isso é muito legal, porque ela ficou casada há 17 anos. O casamento tinha sendo desgastado. Aí ela reencontra um amor que foi um amor muito legal. Um grande amor da vida dela. Cara, você viver com amor, você viver apaixonado, Você viver de uma outra... É uma outra vida que renasce, ó. Parabéns. Parabéns, viu? Lombardi. Toca a vida. Você ficou feliz com a volta dos dois, assim? Mudou? Não, não mudou nada pra mim. Eu já ia falar que o Lombardi não precisava nem do pensamento... Sai daqui, ó. Vai falar, ó. Sai daqui. Vai falar, ó. Eu já ia falar que o Lombardi não precisava do pensamento, né? Mas agora ele já precisa, que ele já... Ele foi um lord inglês, né? Ele parecia um elefante dentro de uma loja de cristais. Imagina o que acontece. Música...